Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana, professora da Speakaroo, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre a letra S. E pra começar, vamos de desafio, que eu gosto assim, gosto de fazer desafio com vocês. Vamos fazer aquele desafio que eu gosto bastante, que é pra gente ver se a gente tá conectado no pensamento. Vamos lá. Eu vou pedir pra vocês pensarem uma coisa, eu dou um tempinho, vocês pensam, eu também vou pensar, e aí a gente vê se a gente pensou na mesma coisa. Combinado? O desafio de hoje é, vamos pensar em um animal que comece com a letra S. Animal que comece com a letra S. Vamos lá, vou dar um tempinho pra vocês. Um, dois e três. E aí, pensaram? Vamos lá, então. Vou revelar o animal que eu pensei. E aí, vocês me contam aqui nos comentários se vocês pensaram no mesmo animal. Eu pensei no sagui. Sagui, aquele macaquinho super fofinho. E aí, qual animal vocês pensaram? Compartilhem aqui nos comentários, que eu quero ver se a gente pensou no mesmo animal, hein? Muito bem, então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a letra S na escrita da língua portuguesa. No português, a gente pode ter a letra S sozinha, ou o SS, que são dois S juntos. E quais são as regrinhas? Vamos pras regrinhas. Por exemplo, vamos pegar a palavra casa. Casa. Vamos ver. Casa, eu escrevo com um S só. Porém, eu tenho esse som do S que não é bem S. É mais um Z, quase o som do Z, né? Por quê? Porque casa, eu tenho o S no meio de duas vogais. O A e o A. A, S e A. Então, por isso, o som do S fica com o som de Z. Agora, na hora de escrever, se eu quiser que o som do S não fique Z e fique S. Sabe o que eu tenho que fazer? Se ele estiver entre duas vogais, eu tenho que adicionar um S. Como, por exemplo, nas palavras classe ou depressa. Classe e depressa, eu escrevo com um S e S. E aí, sim, eu tenho um som de S, o som do sapo. E sempre que o S estiver no começo das palavrinhas, ele vai ter o som de S. Sapo, sagui, sabiá. Olha só, pensei em alguns outros animais aqui. Então, por hoje é só. Só com S. Por hoje é só. Compartilhem o vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar com os amigos, com a família. Deixar nos comentários o animal aqui que vocês pensaram que eu quero saber. Combinado. E a gente se vê na semana que vem. Tchau.